Próxima questão, nosso aluno Pedro do curso de consultório pergunta o seguinte no módulo de coronariopatia crônica. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Teste argométrico isquêmico, mas com sentido sem alterações. E agora o que é que eu faço? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Digamos, o paciente fez um acentilo com esforço físico, na esteira. A esteira mostrou lá no eletro, infra-DST, claramente isquêmico e tal, mas acentilo, a imagem de perfusão veio normal. Devo levar em consideração? Devo pedir carte para esse paciente? Como é que eu faço? E aí, vê, aqui a gente tem uma questão bem irrelevante, né? Testes discordantes. Digamos, vamos exemplificar mais. O paciente fez ali a esteira, né? Para a preparação para acentilo, depois foi para acentilo. Na esteira, ele fez um infra-horizontal de dois milímetros, claramente alterado. E na acentilo, realmente, não veio alteração de perfusão. Teoricamente, acentilo tem sensibilidade e especificidade melhores do que o teste arométrico. Eu devo simplesmente fechar o olho para o teste arométrico ponto final? E aí vai depender de uma série de fatores, né? Primeiro, depende da probabilidade de pré-teste desse paciente. Exemplo, digamos que alguém inventou, alguém inventou de pedir um acentilo para uma moça de 18 anos que corre 10 quilômetros por dia super bem, ou seja, já não tinha indicação de pedir prova de isquemia nenhuma, né? A sintomática, corre 10 quilômetros, enfim, alguém inventou de botar ela no acentilo com o teste arométrico. O acentilo veio completamente normal. O teste arométrico veio um infra e ela fez 15 metros de capacidade funcional, aguentou super bem o exercício, a pressão subiu direito, não teve arritmia, a frequência cardíaca subiu bem, tudo tranquilo. O mais provável, sinceramente, sinceramente, é que essa alteração do teste arométrico seja um falso positivo. Por quê? Aí eu vou dizer da minha cabeça agora, eu não calculei isso, mas a probabilidade de pré-teste dessa moça para uma coronaripatia era menor do que 1% antes do exame. Então, assim, mesmo que tenha subido alguma coisinha ali porque o teste arométrico veio alterado, ainda tem 90 e muitos por cento de chance de ela não ter nada de coronário. Então, nesse caso, sinceramente, a tendência é você deixar quieto, não devia nem ter pedido o exame para começar. Agora, perfusão normal, todos os outros paramos do teste arométrico, tudo tranquilo, tendência é seguir em frente, sinceramente. Mas, era um paciente de 50 e poucos anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, com a doutorásica atípica, enfim, ou seja, você realmente estava numa dúvida diagnóstica, o paciente tinha uma probabilidade de pré-teste intermediária e tal. E aí o paciente faz um teste arométrico bem alterado, infra-DST e tal, o paciente ficou um pouco de espineco ali na hora do exame, às vezes até teve uma doutorásica mesmo na hora do exame, mas a perfusão veio normal. Pode acontecer isso do paciente ter coronaripatia e a cintilo vir normal? Pode acontecer, realmente. Em teoria, quando você vai ver a cascata isquêmica, a cintilo é até mais precoce, as alterações perfusionais são bem mais precoces do que as alterações do segmento ST. Contudo, a gente sabe que tem uns pontos cegos, principalmente quando há acometimento da circunflexa. Então, alterações ali na parede lateral por acometimento de circunflexa, eles podem passar batido não só na cintilo, como em vários outros cenários. Basta dizer que às vezes a gente tem pacientes com síndrome coronariana aguda com CX fechada e que não supra ou não eletra. Ou seja, todos os métodos complementares, eles têm limitações. Eles não são 100% sensíveis nem 100% específicos, longe disso. Então, se você está num cenário em que você realmente estava na dúvida diagnóstica, o paciente faz uma alteração de teste arométrico pronunciada e a perfusão vem teoricamente normal, o que é que se faz? Essa é a pergunta clássica de prova. Discordância entre métodos diagnósticos, por exemplo, o teste arométrico de cintilo e você tem uma dúvida clínica, você está ali com a pulga atrás da orelha. Essa é a indicação clássica, por exemplo, de angiotomografia de coronário. Você estava com esse paciente que eu falei, 50 e poucos anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, do atípica, teste arométrico muito alterado, sentido normal. Você está totalmente tranquilo de dizer que esse paciente, não, ele não tem nada em coronário, certeza? Não, não dá para ter essa certeza. Nesses casos de dúvidas diagnósticas entre testes funcionais, não invasivos, o angiotomo cai bem. Você fez o angiotomo lá no paciente, isso considerando, lógico, ele não tem contraindicação, a função renal está ok, enfim. Você fez o teste arométrico, o angiotomo nesse paciente, mostrou a ausência de lesões coronarianas, pronto, confirmou, o paciente não tem coronaripatia ou não tem coronaripatia obstrutiva, enfim. Mostrou lesão relevante, você vai manejar esse paciente como coronaripatia. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui, muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo é o corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.